Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Riqueza em Dias. É isso aí, se você não me conhece, meu nome é André Janeiro Dias, tá certo? E eu estou aqui no canal da Carol Dias, deixa a fotinho dela aí. Ela me fez o convite de trazer alguns conteúdos adicionais aqui pra você, tá certo? Agora, se você não conhece o meu canal, vai lá, digita aqui no YouTube Mestre da Riqueza, que você vai encontrar o meu canal. Tem muito conteúdo de ações, fundos imobiliários. Vou deixar o link aqui embaixo pra você também. E aqui eu vou deixar um card, é só você clicar, vai lá no meu canal e se inscreve e ative todas as notificações, tá certo? Sem mais pedidos, vamos falar qual a primeira empresa que eu, se estivesse começando a investir hoje na Bolsa de Valores, qual empresa eu estaria olhando agora no mês de setembro. E a primeira empresa é a Taesa. Ela que é uma belíssima empresa, está entre as queridinhas aí dos investidores, não só os iniciantes, mas também como os mais experientes, que gostam muito da Taesa, pois ela paga ótimos dividendos. Bom, tenho certeza que você já ouviu falar em dividendo, não é verdade? Tenho certeza que você vai gostar da Taesa. Vamos analisar juntos aqui os indicadores, eu vou te explicar o que são esses indicadores. E a primeira questão que eu quero te explicar. Taesa é uma empresa defensiva, que a gente fala. Por quê? É de um serviço perene. Imagine que você foi pro Nordeste aqui do Brasil, pegou 30 dias de férias. Quando você voltou pra sua casa, vai olhar embaixo da porta, tem aqueles boletos, aquelas contas. Infelizmente, algumas contas tendem a chegar, mesmo que você não faça uso do serviço. Este é o caso de energia elétrica, não é verdade? Você não fez utilização nos 30 dias, mas vai chegar uma conta de luz pra você, nem que seja tarifa, tá certo? Então, serviço de eletricidade é um setor perene. Essas empresas têm o quê? Previsibilidade quanto às suas receitas, e por isso elas são empresas defensivas. Outros exemplos de empresa perene. Você tem cartão de crédito, bancão. Você tem seguro do carro, seguradoras. Você tem tratamento de água e esgoto, saneamento básico. Tá certo? Bom, mas agora sem mais pedidos, sem mais explicações, vamos aqui falar quem que é a Taesa. A transmissora Aliança de Energia Elétrica SA, popularmente conhecida como Taesa, é uma das principais empresas do país no setor de utilidade pública, com destaque especial para sua atuação no segmento de energia elétrica. Formada no início dos anos 2000, a empresa trabalha com foco nas áreas de construção, operação e manutenção de ativos voltados para o setor de transmissão, sendo responsável por 39 concessões cedidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL. A Taesa está presente em todas as cinco regiões do Brasil, em 18 estados do país, mais o Distrito Federal. Ao todo, a companhia é responsável por uma área de atuação com cerca de 14 mil quilômetros, sendo que mais de 11,5 mil quilômetros são voltados para os serviços de operação e manutenção, enquanto aproximadamente 2,5 mil quilômetros são de linhas de construção. O grupo controla ainda cerca de 100 subestações de transmissão espalhadas pelo território nacional. A empresa tem atuação no campo da promoção social através de projetos socioculturais e esportivos, e ainda trabalha com ativos de transmissão de energia elétrica, realizando serviços de construção, operação e manutenção nas estruturas desses negócios. E com quase duas décadas de atuação, a Taesa se posicionou entre as principais empresas do setor de utilidade pública no Brasil, sendo considerada hoje uma das maiores empresas da iniciativa privada de transmissão de energia elétrica. E antes de mais nada, eu já quero pedir pra você o seguinte. Aperta o botãozinho de curtir, tá aqui embaixo, é fácil, rápido, é de graça, e você vai me ajudar ao quê? A cara ao perceber que, pô, vocês gostaram aqui do André no vídeo, né? Ele explica direitinho, gostei das explicações, então quero que ele volte. Se você não apertar o botão de curtir, o YouTube vai entender que você não gostou do nosso conteúdo, vai parar de passar conteúdos aqui pra você, tá certo? Então se você gostou aqui da minha presença no canal, aperta o joinha aqui embaixo, que vai me ajudar muito. E agora eu quero te explicar o quê? Indicadores fundamentalistas. Vamos juntos aqui estudar e entender como é que está essa belíssima empresa Taesa no dia de hoje. Dividend Yield, primeiro indicador que eu trouxe aqui pra você. O que é um Dividend Yield, né? Ele é parte aí dos lucros gerados pela empresa, tá certo? Então imagine o seguinte, que a Taesa pegou todas as suas receitas, excluiu todas as suas despesas, apurou imposto, sobrou lucro líquido, que é efetivamente o que ela pode reinvestir na empresa ou até mesmo distribuir para nós, acionistas da empresa, como participação nos lucros da empresa, tá certo? Então aqui no caso, 12,60% foi o último dividendo pago aqui para os acionistas da Taesa, código TAE11. Vamos para o segundo indicador, que é o PL. Nada mais é do que o preço sobre lucro. E o que esse indicador mostra pra nós? Caso a empresa venha repetir o lucro do passado para o futuro, caso ela continue pagando dividendos do passado para o futuro, nós vamos demorar aqui cerca de 6,9 anos para receber 100% dos nossos investimentos de volta, tá certo? Então nós temos aqui 6,97, um belíssimo também resultado para a Taesa. Vamos olhar agora o P sobre VP, que é o preço sobre valor patrimonial. Quanto que nós estamos pagando pelas antenas, pelos ativos, pelos carros, por todo o patrimônio de Taesa? Este indicador estando abaixo de 1, significa que nós estamos pagando um valor barato pelos ativos, né? Aqui está em 2,03. Tá caro? Não, a gente tem que olhar com cuidado também todos os indicadores, tá? Não podemos olhar um indicador isolado. Então, preço sobre valor patrimonial está em 2,03, mostrando que nós estamos pagando um pouco mais do que os ativos da empresa valem. Vamos olhar agora o endividamento de Taesa. Dívida líquida barra patrimônio líquido. O que significa este indicador? Abaixo de 1, significa que hoje a empresa tem mais patrimônio do que ela tem de dívidas. Então, por exemplo, caso a Taesa precise pagar as dívidas e ela só tem o patrimônio dela ali, ela vai conseguir vender o patrimônio e vai sobrar uma grana porque está abaixo de 1. Então, 0,95 é um bom indicador. Acima de 1, mostra que a empresa tem mais dívidas do que patrimônio. E aí a gente tem que olhar com atenção. Só tome cuidado porque alguns setores, por exemplo, tecnologia. Imagine que tem 3 funcionários aqui trabalhando, 3 notebooks, só que eles são capazes de gerar milhões de reais de lucro, né? Então, tem pouco patrimônio, tá certo? Então, só cuidado para a gente analisar porque tem empresas e setores que devem ser analisados aí com mais carinho e mais cuidado. Bom, mas vamos dar uma olhada agora na dívida líquida barra ebítida. E o que mostra para nós? Caso a empresa repita o seu ebítida do passado no futuro, ela demoraria cerca de 3 anos contando com ebítida para quitar todas as suas dívidas, tá? Eu gosto desse indicador abaixo de 3. Margem líquida, que eu gosto muito também de analisar. Nós temos aqui 63,10%, uma belíssima margem. Eu gosto acima de 10%. Um exemplo prático e rápido. Imagina que uma empresa tem uma caneta e ela vende a caneta por R$1, tá certo? Bom, Magazine Luiza, por exemplo, né? Ela tem margem líquida aproximadamente de 1%. É muito apertadinha essa margem. Por quê? A mesma caneta que a Magazine Luiza vende, a Via Varejo vende, a Lojas Americanas vende, a Amazon vende. Então, elas têm que baixar muito o preço. E elas ganham um misero lucro. Às vezes nem ganham lucro, né? Para conseguir vender, tá certo? Porque se tiver muito lucro, ela não consegue vender. A pessoa vai lá no concorrente e compra mais barato. Então, aqui no caso, o que mostra? Que a cada R$100,00 de Taesa, que viram aí de faturamento, 63,10% vira um lucro. Então, belíssimo resultado. Imagina a Magazine Luiza, tem que vender muita caneta para faturar aí 1%. Então, a cada R$1,00, ela ganha R$1,00. É muito pouco. A cada R$100,00, ela ganha R$1,00 de lucro. Ela tem que vender muito para trazer lucro. A Taesa aqui, muito mais fácil de obter lucro. E agora, vamos olhar aqui o ROI. O que é o ROI? É o retorno sobre o patrimônio líquido. Imagine que a Taesa fez aí uma propaganda na rede ABC de televisão, tá certo? Quanto que R$100,00 trouxeram de volta de retorno para a Taesa em relação a lucros? Aqui, nós temos 29,13%. Um belíssimo ROI. Eu gosto acima de 10%. Bom, imagine que ela investiu R$100,00, ela trouxe de volta como resultado R$129,13. Dividendo, que é uma palavrinha que eu sei que você gosta. Temos que analisar com carinho, tá? Por quê? Tem empresas que, às vezes, pagaram um dividendo muito alto, mas foi algo pontual. Eu sempre gosto de olhar o histórico do pagamento de dividendos para que a gente tenha certeza que a empresa é boa pagadora de dividendos, tá certo? Bom, vamos dar uma olhada aqui na Taesa. Nós temos uma média de 10,96%, né? E nos últimos dois anos, inclusive, ela veio pagando muitos dividendos. Então, a Taesa é uma boa pagadora de dividendos, historicamente falando. E o que eu sempre falo para vocês é o seguinte. Uma boa empresa, uma boa ação na Bolsa de Valores, ela tem lucros crescentes e dívida equilibrada, né? É importante que a gente invista numa empresa lucrativa. A empresa até pode ter um pouquinho de oscilação nos seus lucros, principalmente se for uma empresa cíclica, que depende do preço do minério de ferro, do petróleo, por exemplo, a Petrobras. E aí ela vai depender de uma matéria-prima que o mercado global que precifica a matéria-prima que ela fabrica, tá certo? Então, às vezes, essas empresas podem ter uma volatilidade nos seus lucros. Mas vamos dar uma olhada na Taesa, como é que está o histórico de lucros aí da empresa. Então tá aqui, olha. Olha, desde 2013 a empresa vem tendo bons lucros e pagando muitos dividendos, né? E nos últimos anos, olha lá, aqui a gente vê as colunas muito altas. E 2022 também já tem um baita lucro e pagando bons dividendos. E antes de falar a segunda empresa, né, comenta aqui embaixo. Você quer que eu traga aqui as ações que eu comprei agora em setembro? Né, efetivamente, eu posso trazer aqui pra você, tá bom? Comenta aqui embaixo. Quero ver as suas ações. E aí a gente pode conversar com a Carol, se ela autoriza trazer aqui um quadro pra vocês. E a segunda empresa é a segunda empresa mais antiga, aí coincidência, né? A segunda empresa é a segunda empresa mais antiga do Brasil. Só perde pros Correios, que é o Banco do Brasil. E eu já vinha falando desse banco belíssimo há um bom tempo, né? Quem pegou as minhas dicas se deu muito bem. A empresa chegou a subir aí nas últimas semanas, mas eu acredito que ela tem um bom espaço pra se valorizar. Mas eu acredito que você conheça o Banco do Brasil. Mas se você não conhece, eu te apresento ele agora. O Banco do Brasil S.A., mais conhecido como BB, é uma das maiores instituições financeiras do país, sendo sua atuação ligada ao segmento de serviços bancários. Criado no início do século XIX, ainda no Brasil Império, o Banco do Brasil se tornou uma das maiores instituições financeiras do país ao longo do tempo, figurando ainda na lista dos cinco maiores bancos de varejo do Brasil. E o Banco do Brasil possui mais de 5 mil agências espalhadas pelos municípios do país, além de contar com mais de 15 mil pontos de atendimento distribuídos em território nacional. A empresa também tem forte atuação internacional, estando presente em mais de 20 países. O Banco do Brasil tem seu foco de atuação voltado para o segmento de varejo bancário e oferece produtos como conta poupança, conta corrente, investimentos e empréstimos, e ainda outros produtos importantes para o cenário nacional. Além disso, o BB é conhecido por suas linhas de crédito voltadas ao agronegócio brasileiro. E o grupo ainda tem participação direta no BB Seguridade, negócio voltado para a área de seguros, previdência e corretagem. Eu quero dar uma olhada no gráfico, o que aconteceu com as ações de Banco do Brasil nos últimos anos. Vamos dar uma analisada no gráfico. Bom, olha aqui, 2018 para 2019, a empresa teve uma volatilidade grande, só que aqui em 2019 ela teve um salto muito alto, porque o Brasil vinha muito bem. Falando em economia, o Brasil estava muito forte, só que aí veio aquele balde de água fria, lockdown, todo mundo preso em casa, uma incerteza econômica, uma incerteza mundial, e aí, claro, que as ações desabaram. A gente vê aqui que a empresa custava, uma ação de Banco do Brasil custava R$45,00, e ela desabou ali para R$20,00. Caiu muito forte, né? Durante 2020, 2021, a empresa teve seus altos e baixos, e agora em 2022, ela teve aqui um salto, e está voltando ao seu topo histórico ali de 2020. Mas, ainda tem espaço para se valorizar muito. Por quê? Vou te mostrar nos indicadores, vamos dar uma olhada juntos agora. E lembrando, se você não sabe o conceito dos indicadores, volta lá na primeira ação, que eu expliquei todos eles. Dividend Yield de Banco do Brasil, 8,44%. O PL da empresa está em 5,04%. O seu PVP está em 0,78%. Mostrando que nós estamos comprando todos os ativos, agências, carros de Banco do Brasil, com baita de um desconto. Nós estamos pagando 78%, aproximadamente, do que valem, mostrando que a empresa ainda está muito descontada. Margem líquida de Banco do Brasil está em 12,47%, e o seu ROI está em 15,50%. E agora eu quero ver com você o histórico, nos últimos anos, de lucratividade da empresa. Então está aqui, desde 2013, a empresa também vem apresentando sempre lucros, nunca teve prejuízo aqui nos últimos 10 anos. E olha lá, 2021 teve lucro recorde, agora em 2022 deve superar 2021, deve bater o seu lucro recorde, e também pagando belíssimos dividendos. E já quero aproveitar para você e fazer mais um pedido. Se inscreve aqui no canal Riqueza em Dias, e ative todas as notificações. Se você não se inscrever, você pode perder alguma dica importante. E já te convido também para conhecer o meu canal, que é o Mestre da Riqueza. O link está aqui embaixo. Vou deixar novamente aqui o card, para você ir lá no meu canal e conhecer os conteúdos que eu posto semanalmente. E a terceira empresa também é de um setor perene. Como eu falei para você, foi viajar, voltou, olhou embaixo da porta, tem boletinho? Provavelmente é de empresa perene. E a terceira empresa é uma empresa de seguros, que é a Porto Seguro. Tá certo? Se você não conhece, vou te apresentar ela agora. A Porto, anteriormente Porto Seguros, é uma holding brasileira fundada em 1945. A atuação da empresa se baseia em três verticais de negócios, Porto Seguro, Porto Saúde e Porto Seguro Bank. Além de 11 milhões de clientes únicos, 13 mil funcionários, 12 mil prestadores de serviço e 36 mil corretores parceiros, a empresa conta ainda com 101 sucursais e escritórios regionais em todo o Brasil. Ao todo, 27 empresas fazem parte do universo Porto Seguro. Entre elas, Azul Seguros, Itaú Seguros, de alta e residência, Porto Seguro Saúde, Porto Seguro Serviços e Porto Seguro Uruguai. E agora vamos dar uma olhada nos indicadores fundamentalistas da empresa. Não sabe o que são esses indicadores? Volta lá na primeira empresa que eu expliquei o conceito de todos eles. Dividend Yield de Porto Seguro, 6,22%. O seu PL está em 15,59% e o seu preço sobre valor patrimonial está em 1,49%. A sua dívida líquida barra patrimônio líquido está negativa, menos 1%. O que significa isso, André? Significa que a empresa tem mais dinheiro em caixa do que tem de dívida. É um cenário muito positivo, tá certo? Bom, dívida líquida barra ebítida, menos 12%. A empresa está muito bem equilibrada quanto às suas dívidas. Bom, a margem líquida da empresa é mais apertadinha, 3,74%. Então ela tem que trabalhar mais para conseguir um bom lucro. E nós temos aqui um ROI de 9,56%. Vamos juntos agora olhar o histórico de lucros da Porto Seguro. Bom, olha aqui, desde 2013 a empresa também não tem prejuízo, paga bons dividendos e tem lucros crescentes. E essas foram as três empresas que eu trouxe para você. Espero que você tenha gostado do vídeo. Não esquece de apertar aqui embaixo o botãozinho do curtir. E se você quer que eu volte aqui no canal da Carol com mais conteúdos, coloca aqui embaixo, eu quero te ver de novo. Um grande abraço para você e bons investimentos.